Olá, tudo bom? Muitas pessoas têm me perguntado, mandado mensagem através aqui do nosso canal do YouTube, das redes sociais, qual que seria o papel de um conselho fiscal dentro de uma ONG, dentro de uma entidade do terceiro setor, ou seja, uma associação que está lá prevista no artigo 44 do Código Civil da Lei 10.406 de 2002. O conselho fiscal é composto no mínimo de três pessoas, podendo ter muito mais, dependendo do tamanho da instituição, e o papel dele é de fiscalizar, acompanhar e ajudar no papel dos seus administradores, dos administradores da entidade, ou seja, da diretoria executiva. É que às vezes eu procuro aqui de uma forma bem clara para todo leigo em legislação, lei que eu digo em legislação, poder compreender. Eu não quero utilizar aqui termos técnico para que haja dúvida para você. Então, o conselho fiscal é um conjunto de pessoas, é um colegiado na qual a diretoria executiva, ou seja, o presidente, o secretário, o tesoureiro, o vice-presidente, elegeu junto com os demais membros associados, elegeu essas pessoas, esse colegiado de pessoas, que essas pessoas irão acompanhar todo o ato feito pela diretoria executiva, executiva primordialmente, no tocante das suas atividades na área econômica. O que seria isso, Paulo, mais afim e de forma mais clara? Ela vai fiscalizar se tudo que a diretoria executiva da ONG, da instituição está executando, tudo que eles estão praticando, se aquilo está dentro da lei, está dentro do previsto na legislação, e se não há lisura, se não há nenhuma atitude ali que vá prejudicar a instituição, se não está tendo ali ganho pessoal. Em outros vídeos eu trato que uma instituição do terceiro setor tem como sua principal característica não obtenção de lucro, não existe lucro em uma entidade do terceiro setor. E muitas pessoas entram erroneamente nesse terceiro setor, nesse setor da sociedade econômica brasileira, no pensamento de obtenção de lucro, mas não. Por isso que o conselho fiscal existe até mesmo no nosso governo, existe ali o conselho fiscal. Então você precisa entender que o papel de um conselheiro fiscal é fiscalizar, é olhar para ver se as coisas estão tudo certas, se o gasto que o presidente junto com a sua diretoria está ali efetuando está dentro do orçamento, porque existe uma previsão orçamentária. Isso eu vou tratar com você em outros vídeos para que você possa compreender. Então o papel primordial do conselho fiscal é fiscalizar todos os atos que a diretoria executiva da ONG está exercendo. Ok? Dá aí o teu joia, coloque o teu comentário, coloque as tuas perguntas, nos ajude a levar as informações para o maior número de pessoas dentro dessa nação. Haja visto que tem pessoas que têm feito um trabalho belíssimo do terceiro setor, com ONGs em diversas áreas da nossa sociedade, mas elas não têm informação necessária e acabam errando, até mesmo cometendo crime pela falta do conhecimento. E eu estou aqui justamente para sanar essa deficiência dentro das entidades do terceiro setor, com uma linguagem simples e rápida e direta, para que nós possamos alcançar o resultado tanto desejado e esperado. Ok? Fique aí com Deus e até o próximo vídeo. Fique aí com Deus e até o próximo vídeo.